É normal haver vários comentários sobre as mortes de pessoas famosas. Recentemente, nós tivemos duas perdas expressivas no cenário artístico dentro do Brasil, o ator e comediante Paulo Gustavo e o cantor de funk MC Kevin. Há muita discussão sobre o pós-vida dessas duas figuras públicas, principalmente em grupos de pessoas religiosas, tanto de espíritas kardecistas quanto de cristãos evangélicos. E a pergunta que sempre ronda os papos sobre essa questão é a seguinte. Onde estão as almas de Paulo Gustavo e do MC Kevin? Há quem acredite que eles estão em um lugar bom. Há quem diga que não seja exatamente assim. E agora, durante esses dias, uma declaração polêmica feita por uma senhora que se autointitula pastora, conhecida nas redes sociais como Irmã Nadir, acho que é assim que é o nome dela. Ela fez aí um vídeo dizendo que teve uma suposta visão onde Deus abriu uma espécie de tela de cinema na frente dela e mostrou o inferno. Segundo ela, ela viu pessoas famosas no inferno. E nessa lista, encontra-se aí Paulo Gustavo e MC Kevin. Mas será verdade? Será que realmente ela teve essa visão? Será que é uma loucura da cabeça dela? O que podemos aprender com essa situação? Bom, nós vamos fazer uma reflexão sobre isso, tá? Eu quero deixar bem claro aqui, para quem não conhece o canal, ou quem acompanha há tempos e não percebeu ainda, esse aqui não é um canal evangélico e não é um canal religioso. A pessoa que vos apresenta pode ser considerado evangélico, porque no conceito da palavra evangélico está o significado daquele que acredita no evangelho, no evangelho de Cristo Jesus. Então, dentro desse conceito, eu me considero evangélico, tá? E pouco me importa se as pessoas acham que eu sou ou não evangélico. Eu tenho a minha fé para mim. Estou trazendo a pauta aqui porque algo interessante a ser discutido está sendo debatido nas redes sociais, tá ok? Antes de mostrar o vídeo da pastora, eu quero indicar para você o meu último vídeo que foi postado aqui no canal e, de repente, você não teve acesso a ele. Você não foi notificado pela plataforma, tá? Esse aí é o vídeo, a thumb do vídeo aí. O ser que está se fechando aceita ou foge. Nós estamos falando de uma transformação social global que está acontecendo, aos poucos. É uma verdadeira ditadura que, aos poucos, está sendo implantada, principalmente acerca do jornalismo e da opinião. Então, é interessante que você assista a esse último vídeo que foi postado aqui no canal. Eu vou deixar o link aí na descrição deste vídeo para que você possa conferir, tá? Para entender melhor outros assuntos que nós estamos abordando aqui, em todos os vídeos aqui do canal, eu deixo na descrição uma playlist chamada Para Maratonar e Entender Tudo, tá? Nessa playlist você vai encontrar uma sequência de vídeos onde eu abordo com mais detalhes algumas questões do cenário geopolítico, tá? O que está se formando nesse cenário geopolítico e para onde tudo isso vai nos levar. É interessante que você assista. Bom, pessoal, a pergunta central agora é Onde estão as almas de MC Kevin e Paulo Gustavo? Antes de responder isso, vamos ver a declaração aí da pastora e irmã Nadir sobre a questão. Tem que ser da própria mão de Jesus e do Espírito Santo para não causar dolo, prejuízo para a nossa alma. Também vi, em outra sequência, esse homem chamado Paulo Gustavo aí, que faleceu recentemente, Ele enganado, Satanás colocou uma veste branca nele, parecendo aqueles panos de cortina voal, e colocou uma escada, Deus mandava observar, ele subindo daquela escada, e eu pensei que ele ia chegar ao topo do céu naquela escada, era uma escada ilusória, porque o diabo é o pai da ilusão, é o pai da mentira, e ele todo contente, ele subia aquela escada rindo, achando que ia para o céu. E o senhor me disse, olha direito, quando eu olhei, era só trevas em volta dele e ele não via. Ele estava subindo uma escada para o céu, achando que estava indo para o céu, e só tinha trevas em volta dele, mas ele não via. Ele não conseguia ver as trevas, e o senhor me disse, os demônios o enganaram até o fim, e até no inferno ele foi enganado, na sua descida, ele pensou que estava subindo, quando na verdade ele estava descendo. Esse homem está no inferno. Bom, vocês percebam aí, que ela afirma, que Paulo Gustavo está no inferno, ela acredita fielmente no que ela está falando. Ela diz que teve a visão, e que acredita nessa visão, e que Paulo Gustavo está no inferno. Ela afirmou isso. Ela vai falar agora do MC Kevin. Vi também o... Esse homem, esse cantor aí, MC Kevin, se não me falo a memória, não me falo a memória, é esse nome. Quando ele caiu, ele nem sentiu a morte direito, o senhor mostrou. Ele já passou direto do solo para o inferno. O senhor me mostrou a descida dele até os infernos. E a morte foi tão rápida, e ele não sentiu o baque da morte. Olha, vale lembrar que quando o MC Kevin caiu, ele ainda se encontrava em vida. Ele ainda estava vivo quando ele estava ali. Ele não estava consciente, ele ainda recebeu o atendimento médico, e não sobreviveu. Acontece a questão da morte cerebral, acontece, mas o corpo dele estava vivo ainda. Então, meio que não bate aí a informação da revelação que ela teve com o acontecimento. Mas ela está dizendo que Deus falou com ela, que Deus mostrou para ela. Ele estava andando a palpa delas, a palpa delas no inferno, para ver onde estava. Não via a tortura. Ele estava sendo torturado e não via a tortura. Eu acho que quando a pessoa começa a ser torturada, eu acho que é difícil a pessoa deixar passar desapercebido que está sendo torturada. Não vi tortura nem dele, nem do Paulo Gustavo, mas o senhor disse que os dois estavam no inferno. Ela disse que não viu tortura de nenhum nenhum outro, mas anteriormente ela falou que o MC Kevin estava sendo torturado, mas não sentia confuso isso. O senhor falou porque nenhum homossexual entrará no meu... Bom, vocês viram aí, né? Já acabou o vídeo. Bom, meus amigos, eu quero chamar vocês a uma reflexão interessante, tá? Vale lembrar que eu não estou aqui para atacar ninguém, tampouco desrespeitar essa senhora. No entanto, as declarações dela são muito sérias. e algumas reflexões precisam ser feitas acerca disso, tá? Esse vídeo, esse tema desse vídeo eu vi lá no canal do Diego Rox, chamou muito minha atenção e eu decidi falar aqui sobre essa questão, dando uma opinião sensata e fazendo uma análise sincera aqui com vocês. Bom, em primeiro lugar, vamos sair um pouco da questão da minha crença, da minha fé aqui. Vamos falar aqui como cidadão, tá? Vou falar agora como cidadão. Em um momento onde os familiares desses artistas estão sofrendo muito pela perda deles, é uma grande insensibilidade por parte das pessoas que vão até a internet dizer que a alma deles está no inferno. Aliás, em nenhum momento da vida depois da morte de alguém é interessante, é humano você chegar e falar a alma de fulano está no inferno e causar mais sofrimento ainda para a família que pode nem mesmo ter a mesma crença que você, tá? A gente tem que ter essa noção. Outro ponto importante, agora entrando aqui em questões de fé, veja bem, eu particularmente não acredito que Deus mostre a alma de alguém no inferno, a alma de fulano de tal no inferno. Existem alguns exemplos específicos na Bíblia, um deles é a passagem ali do rico e do mendigo, que Jesus conta ali que o rico morreu, foi para o inferno e que o mendigo morreu e foi para o céu. Fora isso, eu não acredito particularmente que Deus vá mostrar para alguém a alma de outra pessoa no inferno. qual o intuito de Deus fazer isso? Até porque dentro dessa própria passagem onde Jesus conta a história do rico e do mendigo, o rico pede ao pai Abraão para que deixe ele voltar em espírito, como um fantasma, para avisar os seus irmãos que são tão avarentos e pecadores quanto ele, para que mudem suas vidas, para que eles não fossem também para aquele lugar de tormento. E Abraão, segundo as palavras de Jesus, disse, olha, não, eles têm os profetas, eles que acreditam lá nos profetas, já tem muita gente para alertar eles. O que eu aprendo com isso aqui dentro desse contexto? De que Deus, segundo essa expressão de Jesus, não tem o interesse de mostrar quem está no inferno e quem está no céu. Porque cada um precisa ser guiado pela sua própria consciência. Cada um sabe exatamente o que é certo e o que é errado. O que está fazendo de certo na vida e o que está fazendo de errado na vida. ela diz ali que ela ela disse que Deus falou para ela que nenhum homossexual vai entrar no reino dos céus. Ela se apega ali a uma passagem que se encontra em 1 Coríntios no capítulo 6. Mas eu quero ler para vocês aqui o versículo inteiro que fala sobre isso. Quero ler o versículo 9 e o versículo 10 aqui para vocês para que a gente medite sobre isso. Versículo 9 Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Os injustos. Quem é injusto? Aquele que pratica injustiça. Certo? Diz o versículo 10 Não erreis nem os devassos nem os idólatras nem os adúlteros nem os efeminados nem os sodomitas nem os ladrões nem os avarentos nem os bêbados nem os maldizentes nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Perceba que o apóstolo Paulo quando escreve aqui ele vai citar supostamente dentro dessa tradução os homossexuais depois de outros dois exemplos. e a gente tem que também levar em consideração a contextualização do texto a forma que ele foi traduzido ok e vale ressaltar que quem falou isso foi o apóstolo Paulo não foi Jesus Cristo Ué, mas está escrito na palavra de Deus eu vou ser bastante polêmico aqui agora com os meus irmãos cristãos como eu e eu respeito quem pensa diferente de mim mas eu não posso deixar de falar exatamente o que eu creio ao meu ver na Bíblia está a palavra de Deus mas a Bíblia não é a palavra de Deus nossa que heresia essa que você está falando é simples como é que eu vou dizer que um livro completo é a palavra de Deus sendo que ele foi escrito por homens os livros que estão ali foram escritos por homens claro muitos deles inspirados pelo Espírito Santo eu acredito nisso creio na Bíblia no entanto a Bíblia ela foi um conjunto de livros formados por um concílio para construir uma narrativa religiosa de controle pela igreja católica antes do canão bíblico ser construído como é que as pessoas acreditavam na palavra de Jesus como é que as pessoas acreditavam na palavra do Messias o Evangelho era pregado antes de haver o canão bíblico antes mesmo da formação desse livro que nós chamamos de Bíblia já havia a mensagem do Messias então onde é que eu quero chegar com isso eu estou querendo desmerecer a Bíblia não quem me acompanha aqui sabe disso creio muito na Bíblia no entanto a Bíblia para mim é como o sábado não foi o homem feito para o sábado mas o sábado feito para o homem não foi o homem feito para a Bíblia o canão bíblico mas o canão bíblico feito para o homem a Bíblia ela é como uma bússola ela nos direciona mas somente percorrendo a estrada que você vai ter uma noção a Bíblia é um mapa o mapa você tem aquela visão de satélite de cima sabe mas só conhece a estrada realmente quem percorre a estrada é mais ou menos dessa forma que eu vejo a Bíblia então mais importante do que Moisés e Paulo é a mensagem do Messias é a mensagem de Cristo Jesus a Bíblia ela é muito útil a Bíblia ela é importantíssima mas a base da minha fé não é a Bíblia a base da minha fé é o Evangelho do Messias de Yeshua essa é a base da minha fé que bem antes da formação do canão bíblico o Evangelho dele já era pregado então como é que eu costumo ler a Bíblia eu uso Jesus Cristo como chave interpretativa a chave hermenêutica das escrituras para mim é Cristo Jesus passa pelo Messias Jesus é o filtro o que Moisés disse é importante mas quando chega em Cristo Jesus eu faço o filtro que Jesus pensaria acerca disso se Jesus faria a mesma coisa fica se Jesus não faria a mesma coisa sai Paulo é uma figura importantíssima dentro do Evangelho dentro da história da construção do Evangelho para o mundo mas o que Paulo disse também vai passar por Cristo Jesus se o que Paulo falou é aprovado por Jesus nas ações de Cristo fica o que deixa dúvidas ou não passaria sai é simples assim é assim que eu interpreto a Bíblia que nós chamamos de as sagradas escrituras outro fato importante é que as pessoas se apegam a esse versículo e só dão um foco um foco central somente para os efeminados e os sodomitas só que também está escrito os idólatras os adúlteros os ladrões os avarentos está escrito aqui e quem pratica tais coisas semelhantes a essas não retarão o reino dos céus agora me diga vocês se dentro das igrejas evangélicas não existem idólatras adúlteros avarentos ladrões e por aí vai porque eu foco somente nos efeminados ora se o homossexual não vai para o céu esses aqui também não vão o que me leva a conclusão meus amigos de que pela lei ninguém vai ser salvo e é por isso que o próprio apóstolo Paulo escreve o fim da lei é Cristo ponto ninguém será justificado pela lei ninguém será justificado por fazer por merecer ninguém a salvação é pela graça e a graça de Deus ela vai se dar no juízo para com cada pessoa Deus é que vai julgar cada um de acordo o seu critério de acordo com o que ele acha que deve ser e você que durma com esse barulho você que durma com essa indignação ah mas na bíblia está escrito sim mas é Deus que vai fazer o julgamento os ladrões também não herdarão o reino de Deus mas o que que Yeshua fez na cruz com Dimas vendo o arrependimento real dele no momento da morte Cristo fala ainda hoje não é amanhã não é daqui depois do juiz não é ainda hoje estarás comigo no paraíso Dimas não merecia a salvação mas Jesus Cristo deu a salvação para ele e aquela pessoa que passou a vida toda se dedicando a religião aos dogmas aos ritos às liturgias a pessoa nunca bebeu nunca fumou nunca transou nunca roubou tem muito mais tempo praticando a palavra de Deus seguindo ali os protocolos do evangelho e tal e o cara morreu ali ficou arrependidinho na cruz e agora veio pedir a regra que ele vai ser só não aí não é justo Jesus durma com esse barulho meu velho o evangelho é da graça não é da lei o evangelho é da graça não é da religião o critério quem faz é Cristo não é você então meu amigo antes da morte você não sabe nem com o Paulo Gustavo nem com o MC Kevin você não tem a noção do que de fato se passou pela mente deles quando a pessoa está em coma a pessoa ainda está em vida ainda está consciente você não sabe o que foi que aconteceu precisa de um milésimo de segundo menos do que isso para que alguém de fato se arrependa dos seus pecados ah não mas aí é muito fácil né na hora que está morrendo o pé de arreigo meu brother não lhe diz respeito isso é o tratar de Deus com cada um ah então você está querendo dizer que o maconheiro sapato estava trazendo a esposa está no céu que o viado lá que ficava dando a bunda a vida toda a vida toda a vida está no céu sinceramente eu faço votos que eles estejam no céu não quero acreditar que eles estejam no inferno até por uma questão de humanidade porque a proposta do evangelho é que todos se salvem independente se você acha correta ou não a vida que a pessoa levou quando você vai ao velório de alguém que não crê em Cristo Jesus você não deve falar pô velho que pena se fudeu foi para o inferno não acreditou em Jesus não quando eu vou ao velório de alguém eu falo Deus tu podes todas as coisas tu és amor mas tu também é justiça mas que a tua misericórdia fale mais alto mas não nós temos prazer em fazer essa alta afirmação dizer não fulano foi para o inferno porque eu não acreditava no evangelho me desculpe meus amigos o evangelho que eu creio é o evangelho da graça o evangelho que quebra protocolos e a chave interpretativa das escrituras pra mim é o Messias e é isso